Estamos de volta com o Jornal do Meio-Di com essa informação. Goianas que tiveram malas trocadas em viagem para a Alemanha e foram presas por tráfico podem ter sido vítimas de um esquema criminoso de envio de drogas ao exterior. O repórter Matheus Oliveira traz agora mais detalhes. Um ótimo dia para vocês aí no estúdio, bom dia também para quem está em casa. É um caso muito complexo envolvendo o tráfico internacional de drogas, inclusive envolvendo duas goianas, que aparentemente não tem nenhuma culpa, segundo o que suspeita envolvendo esse caso. O que aconteceu? A Polícia Federal cumpriu hoje seis mandados de prisão temporária contra uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas. Como que eles faziam isso? Eles trocavam etiquetas de bagagens de passageiros que tinham como destino países da Europa, neste caso específico na Alemanha, ou seja, funcionários de uma empresa privada que presta serviços para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, também estão envolvidos neste caso. O que acontece? Duas goianas saíram aqui de Goiânia do aeroporto Santa Genoveva e tinham como destino a cidade de Berlim, na Alemanha. São elas a Katina Bahia e a Jeanne Pauline, uma veterinária e uma personal trainer. Elas iam fazer um tour pela Europa, só que no aeroporto de Guarulhos, as malas delas foram despachadas aqui em Goiânia, no aeroporto de Guarulhos, elas tiveram as etiquetas trocadas e nessas malas, ou duplicadas, e nessas malas que foram adicionadas na viagem, foram colocados 40 quilos de cocaína, 20 quilos em cada uma dessas malas. Chegando na Europa, elas tinham como destino Berlim, mas fizeram uma escala em Frankfurt, também na Alemanha. Quando desceram do avião, elas já foram informadas que estariam presas e foram levadas para um presídio da Alemanha, da cidade de Frankfurt. E aí tem que explicar, a gente não tem nenhum envolvimento com isso, não sei de nada dessas malas. A delegada Marcela Rodrigues, que é superintendente da Polícia Federal aqui em Goiás, tem mais informações para a gente e mais detalhes sobre essa operação. Vamos ver. Elas afirmaram que a mala não pertencia a elas, mas diante da identificação de que essas malas estavam no nome delas, elas foram presas. Além dessas duas goianas, dentro da investigação existe outras goianas brasileiras, goianas que também teriam saído do aeroporto de Goiânia com escala no aeroporto internacional de Guarulhos e outro destino, França. Nesse outro caso, elas não foram presas, porque elas chegaram no destino final e de fato pegaram as malas delas. Pois é, então as malas das passageiras chegam no destino final, no caso chegaram na Alemanha. Só que as malas com as drogas, com as etiquetas trocadas, também chegaram na Alemanha. Então a polícia prendeu as goianas para que tudo seja apurado. O delegado Rodrigo Teixeira informou que tem elementos que comprovam que elas são inocentes, que elas não têm nenhum envolvimento com esse caso do tráfico de drogas. Desde as malas, que elas não tiveram nenhum contato, a câmeras de segurança e outros tipos de provas. Vamos ver. Foi feito o levantamento por nossa equipe policial das imagens dos aeroportos, né? Cotejando a bagagem quando elas embarcaram em Goiânia e com a bagagem que foi despachada do aeroporto de Guarulhos com destino à Alemanha, né? Então nós temos as imagens, nós temos a pesagem também que conta e agora, em razão aos presos, há na área restrita a modificação das etiquetas nas bagagens. Então nós já obtivemos essas imagens para que faça prova em favor das goianas. Além disso, o governo de Goiás, por meio do Gabinete de Assuntos Internacionais, tem prestado apoio a essas famílias que procuraram o Estado, o governo, para algum tipo de ajuda. O chefe de Gabinete de Assuntos Internacionais, Giordano de Souza, explicou que o Estado tem colaborado, tem conversado para que tudo possa se resolver o mais rápido possível e que a inocência delas seja aprovada. Nós aguardamos que as comunicações feitas junto ao Itamaraty, junto ao consulado, solicitando que as autoridades judiciárias alemãs pudessem ter mais celeridade com o processo de análise delas. A gente acredita que isso venha a ocorrer de maneira mais rápida. Temos feito o trâmite para poder solicitar as autoridades alemãs, através da nossa rede do Ministério das Relações Exteriores, que pudesse dar o atendimento a elas enquanto detidas e um especial olhar sobre a condição dessa circunstância que elas foram presas. Possivelmente amanhã elas passarão por uma audiência de custódia e aí a gente espera que elas sejam liberadas e trazidas para o Brasil novamente. Acredito que elas não irão continuar a viagem, o tour que elas iriam fazer pela Europa. Mas que situação, né? Não tinham nada a ver com o assunto, mas acabaram sendo presas por conta dessa suspeita, desse caso envolvendo tráfico de drogas internacional. Volto com vocês nos estúdios, as investigações elas continuam e a qualquer novidade nós voltamos para informar o nosso telespectador. Volto com vocês.